E aí galera, eu subi aqui e tu o X-99 SD-70 líder aqui meu, se ele tá com 2.470 toneladas Só tá com a líder aqui ligada É a primeira vez que eu tô fazendo a SD-70 aqui Vamos ver como é que ela é Só de sair ali de frente do fernouro, a gente já vê que ela é de parte de potência Ela é muito boa Aparentemente até aqui puxando no marco Ela mede a esforço também em KGF Vou cruzar uma MRS aqui O conforto dela, assim, nem se fala O acabamento é fantástico Vamos ver como que ela se desenvolve aí no decorrer do trecho aí Puxando o trezão com quase 2.500 toneladas Vamos nessa aí, locomotiva 9555 SD-70, velho, maquinaço na área, hein Vamos nessa aí Os botão do farol, botão de... É, fica bem, irmão Da GP9, é bem... Eles conservaram essa parte aí de farol Legal pra caramba, velho Os botão de reset, de campo de gerador É tudo igual da GM, da GM12, da GP9 Show de bola Vamos nessa aí Vamos nessa aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.